Boa tarde, meu povo! Mussu! O salve de boa da Mussu! Olha quem está ali também! Esse aqui é o filho de Mussu, é? É o filho de Mussu! É o Conga! É o Conga! Boa tarde, Conga! Vem cá, Conga! Como é que você está, Conga? Tá bom mesmo? Vai mandar alô para Jaro, Conga! Jaro, como é que Conga está aqui? Jaro, Conga! Ei, Conga! E aí, a história lá, como é que está lá? Olha lá, o Capela! Vai mandar alô para a Conga? Oi, rapaz! Manda alô para Jaro! Qual o nome do outro rapaz que você falou que eu esqueci? É! Esquisito! Esquisito, hein? Quem é o Esquisito? É o... Vai Conga! Diz aí, Conga! O nome do menino lá, o Esquisito lá, o Jaro, né? Um forte abraço para o Jaro da... Não, do Iraque! Não, rapaz! Da Capela! Da Capelinha, Jaro! Tem o mercado aí, da Capelinha! Aqui, Jaro, é Conga, viu? Olha como é que Conga está! Ele não quer dizer nem é o funcionário dele, olha! E o nome do outro é Paulo Betô? Paulo Betô, olha! Tu vai escutar Conga falando agora, Paulo Betô! E ele ali, não dá um depoimento, rapaz! Conga, né? É, ele é... parece que é matuto, ele! É! Ele é... que nem bicho do mato! Aí mandou para o Jaro lá, da... É, ele que está mandando, mandou um alô lá para o Jaro, para o Paulo Betô, Pai Esquisito, que é irmão de Jaro! Ah, Esquisito! É, Esquisito! Tá vendo? Fala, meu pessoal! Fala, minha galera! Aqui é mais Pernambucano, diretamente de Negras! Aquele forte abraço! Para Jaro do Mercado, da Capelinha, é? E para Paulo Betô! E também para o... Esquisito! Aquele grande forte abraço nessa linda tarde, meu patrão! De Terça-feira! Aqui, Negras Pernambuco! Terça-feira da Semana Santa! Estou marcando presença aqui com... O nome dele, ó! É Mussu! Cabra macho! Já cortou cano e já pegou muita cobra! Não, não! Peguei não, vi! Eu já vi cobra lá! Agora pega não, porque eu não tenho coragem não! Eita! É isso aí, minha galera! É isso aí, meu povo! Assenta aí o dedo no like, se inscreve, comenta e compartilha! Todos vocês da região da Capelinha, Vazia da Praia, Trapicho e município vizinho aí! Venha para cá dia de Terça-feira, que eu estou aqui! E João também, né? Um forte abraço aí para João, que o João está aí nesse momento mexendo na tela do telefone, né? Sim, com nervoso! Eita! Que passaram um troto para ele, rapaz! E ele não está dormindo na noite! Não está nem comendo! E é, velho! Um troto, um troto! Sem pensar no meu troto! Sim! Foi! Dormiu até com uma faca no travesseiro! Que demais! Para pegar o cabo de faca! Para pegar o cabo com a faca mesmo! Eita! 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 Uma boa voz para a família do Bertoso! Pronto! Um forte abraço aqui diretamente de Negras para Pernambuco! Nessa linda tarde aí para a grande família de Paulo... Bertoso! Bertoso! Aí na Capelinha! É isso aí minha galera! É isso aí meu pessoal! Aqui são... Vocês são parentes nossos, deu não? É sim! É? É! Puxando lá de um com o outro, quando ele puxa dá uma salada só! Dá uma salada só! Quando mexe nas panelas dá... É! A panelada! É! A panelada só! É isso aí meu pessoal! Os meninos aqui sempre marcam presença! Nunca mais quem veio aqui foi... Lalinha né? É! Lalinha deu um tempo aqui! É! Mas sempre que vocês estão aqui já tem umas feiras aí sempre marcando presença aí né? Olha! Olha! Quer tomar outra! Vai lá botar outra para ele que ele está com sede já! É! Deixa conversar muito e botar ali uma dose para o rapaz ali para ele ficar esperto! É! Ah! Pois é isso aí minha galera! Daqui a pouco nós termina esse vídeo! Calma aí! Segura a peteca! É isso aí minha galera! É isso aí meu pessoal! Grande moço aqui marcando presença na banca do mais perto! Mesmo que o ano! Ô moço! O cardim é delicioso só que hoje não teve né? Que acabou logo cedo! Cheguei aqui atrasado não deu tempo para eu tomar ao menos uns dois copos! Ô! Tá vendo? Mas tomei um sorvetezinho... Filé! Tô satisfeito! Tomou logo uns quatro a capote! Quatro sorvetes! Oi! Tá vendo? Oi! Então vocês aí da região de trapiche, capelinha... Vem para cá tomar sorvete! Venha para cá tomar sorvete! Que o sorvete congela a pessoa quando a gente está com calorzinho! É mesmo né? E o caldo de mocotó faz o caba... Tirar o frio! É! Tirar o frio! Enquanto está com frio! Então a combinação é perfeita! Que gostoso! Que gostoso! É! E é isso aí pessoal! O Gunga está ali marcando presença! É o funcionário de Jardim, né? Do mercado, da capelinha! Ó! Já está aqui Jardim, sentadão de boa! Já tomou dez sorvete meu irmão! Viu? Olha ele ali! Olha! Olha! Está sem coragem de falar! Está sem coragem de falar! Não é Gunga? Se a gente criou foi Gunga! Não tenho nada para falar não rapido! Não tem nada Gunga! Nada! Nada! Nada Gunga! Não! Não! Como foi que tu chavecou a tua esposa assim? Enquanto estava lá! Para conhecer ela! Nada! Tu que uma foi Gunga! Que uma foi Gunga! Ela não vai e vem naqueles tempos! Tinha vai e vem na tua época! Lá no Trabicho! Que não! Você pegou! Você pegou essa brincadeira do vai e vem! Quem? Eu? Na época! Não! Era! Assim! Mais ou menos! Não era tão! Tão pegado não! Porque! A menina! Os pais eram meio nervosos! E não deixava a gente chegar perto não! Ah! Então quer dizer que o seu namoro foi igual de atingamento mesmo! Aquele que namorava atrás da parede! Assim! Um do lado do outro! Não! Era difícil! Muito difícil mesmo! Era! Eu! Ah! Onde é? Agora é que nem o Rião, né? É que... Sempre namorava aí ao vivo! Como é que o povo está vendo! É mesmo hein! É! E naquele tempo eu... Era meio escondido! Heimei escondido! É! Era pulando às ceicas! Mas! Os pais não vêem! Aê! É! Sabe que estava bom! É! Mas já veio o que? Teve uma família de quantos filhos? Hum! A sua família hoje tem quantos filhos você? Os meus filhos? É só a sua esposa, né? Você e sua esposa, tem porque uns 10, uns 5? É, 7 Primeiro apareceu Primeiro apareceu, a primeira foi uma mulher Daí veio 4 homens carregados Daí agora, de uns 5 anos pra cá Apareceu duas Pivetinhas, né? É É É isso aí, pessoal Então aquele forte abraço Vou encerrar aqui Esse vídeo aqui são essas grandes figuras Grandes nomes aí do Da capelinha, né? Então aquele forte abraço pra toda a família aí de Paulo Bertoso Pessoal dos Bertoso aí E também O Jardim do Mercado Pra trazer aquele forte abraço do Mais Pernambucano E está todos vocês convidados pra vir aqui De terça-feira da Banca do Mais Pernambucano Pra nós fazer esse vídeo E vocês participarem com nós E tomar aquele caldo de Aquele caldo de mocotão e aquele sorvete, entendeu? É sim E vocês vão gostar do negócio, que é bom, né não? É bom, é bom mesmo Vem aqui e não se arrepende, não Renato Renato Betoso Tumou um sorvetinho aqui Aquele provou do sorvete do Mais Pernambucano Aí Renato Betoso Aquele forte abraço, patrão A coisa é desse jeito, viu? Fica todos com Deus Assenta aí o dedo no like Se inscreve, comenta e compartilha Tá bom, meu povo? Através de vocês Que eu estou aqui fazendo esses vídeos Vocês vão vendo daí E eu fazendo de cá E vai dar o conjunto, né? Sim, João não fica nervoso, não Ô, João, meu filho Não fica nervoso, não, João Que também passaram um troto pra mim na quinta Troto feito pesado, viu? E eu mandei o cabra e falei Ó, eu vou ser Ele falou Eu falei Você ligou errado, rapaz E o cabra Ó, eu não estou com brincadeira, não Eu falei O que, meu irmão? Eu falei Eu vou pegar você de mão Eu sou abestralhado Começou o coração ainda, otário Aí o cabra foi Desligou o telefone É isso mesmo Não é ficar nervoso, não É Se acorda, João Não lembra quem está dormindo nessa hora, João Eita, Marius Eita, João, meu filho Aquele forte abraço E vem a cara na banca do Marius Pernambucano João, eu aqui, tá Esperando você aqui, João Você com seu pai, seu irmão aqui Sua mãe Seus irmãos, né? E a sua cunhada aqui Sempre uma grande presença aqui João, vem pra cá, meu patrão Um forte abraço Tchau, tchau E um Vocês até a próxima, não? É Mussu também já É, Mussu Já tem o que dizer de falar, né, Mussu Arrasta o nó aí E lá igual aça É E aí E que cunga ali, cunga, hein? O cunga é Matuto, parece Eita, cunga Mas é porque Tá começando agora Vim pra cá, daí Mas ele vai Falar um dia aí Ah, ele vai Lá no sítio, lá no caso, né? É o cunga Cunga, cunga Ó, cunga ali, meu povo Pra quem não conhece Aí manda eu pra São Paulo não Lá, pros teus parentes Lá na favela São Luís Tu tem muitos parentes lá, rapaz É E como foi que tu pediu de noiva Da tua manhã, como foi? É Negóis que tu fez pesado Agora Como foi que chegou mesmo assim Com essa matutaxe toda Eita Vou ganhar resenha, né? É, resenha A gente tá brincando aqui Então, agora eu vou encerrar mesmo É, dê tchau, pessoal Tchau, meu povo Eita, resenha Dá não, ele é mudo É, bê, 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 bê Parece que ele é mudo Vai cunga Mas tá bom, pessoal, tá valendo É o jeito de cunga, é assim mesmo Mas depois vai melhorando, né? Vai melhorar, ele vai melhorando Os poucos Vou trazendo ele aqui Pra ele melhorando Apoi, você assenta o dedo do leque Se inscreve, comenta e compartilha Tchau, tchau, meu povo Isso aqui é um pouco da tarde de hoje Aqui em Negóis, Pernambuco Se inscreve, comenta e compartilha Meu povo Tchau, tchau Eita, Cecília Tudo bom, Cecília? Boa tarde, meu povo Eita, Cecília Tá bom, pessoal Então, tchau Vai tomar uma dose ali agora Vai tomar uma dose